Música Fala galera, aqui é o Foguinho e você ensina aqui mais um vídeo para o canal E dessa vez eu estou aqui no tão esperado Rave Tars Pra você que não sabe nada sobre esse jogo, eu vou dar uma pequena explicação É um simulador estilo Spintars para Android e para iOS Porém a versão de Android ainda não está finalizada Eu recebi aqui a beta de iOS Eu preenchi o e-mail e fiz até um vídeo mostrando certinho como preenchi o e-mail Pra você estar recebendo uma beta em seu e-mail do Rave Tars Então se você não recebeu a beta de Android, já deixa aí nos comentários E eu quero estar pedindo uma meta de 2 mil likes em uma hora nesse vídeo A gente nunca conseguiu, eu acho uma proeza tão grande como essa Vamos deixar essa meta que hoje irá saindo 3 vídeos de Rave Tars Isso aqui é às 11h30, outro de tarde e outro de noite Então é só ativar as notificações que você vai estar recebendo os vídeos E vamos nessa maluco, igual o canal bom Estilo gringo né, que eu já mostrei aqui no canal Alguma foto dele e eu tô com muita grana né mano Tô com bom valor, que essa aqui é a versão de teste Então a gente tem uma grana bem boa pra nós estar testando Então a primeira opção aqui na parte esquerda de baixo É as opções, se eu não me engano, dos caminhões pra gente estar comprando A gente tá com esse caminhão aqui, são 3 caminhões nessa beta Esse aqui é azulzão, que vai ter vídeo com eles né, como são 3, 3 vídeos E se eu não me engano é isso aí ó, esse aqui, o azulzão Que tem a potência bem grande ali ó Eu olhando aqui as potências são iguais né galera Tem esse aqui, que é do mesmo estilo desse azul Na verdade não é do mesmo estilo não É da mesma forminha assim, mas muda bastante coisa Pra esse roxo Que é o modelo dele, tá até escrito aqui ó Tem garage, versão wipe É, tá sendo feito ainda A garage né, que seria o que galera Pra nós tá fazendo Tá fechar isso aqui? Tá fechar Pra nós tá modificando o nosso caminhão Fazendo várias outras coisas Tem uma atualização no jogo Eu não atualizei o meu ainda Mas eu acho que esse vídeo vai tá saindo um outro né Mostrando essa nova atualização Às 2 horas da tarde E aqui do lado onde é que tem o menuzinho Tem a opção dos fretes, olha só A gente tem aqui de... Tem vários fretesinhos Job manager Foi o trunk, drive Vamos dar um accept nesse fret ali E vamos dar um drive aqui agora Pra nós tá vendo dentro do jogo Então já bota aí o seu dedão no like Você que é novo do canal Já se inscreva São 5 vídeos a mais todos os dias E muita gente pergunta Como que eu gravo do iPhone, mano É um programa chamado XMirish Ele tem vários probleminhas em si Ele é pela internet Que a gente grava né Pelo sistema Airplay Todas as gravações do iPhone é assim Então vocês conseguem tá ouvindo bem O som do jogo A gente tá aqui Nessa pequena empresa Olha só Tem uma empresa Bem onde é que a gente fica E o mapa fica na direita Como eu já mostrei um tempinho atrás E bem aqui ó No mapa a gente tem nenhuma animação Eu tava clicando aqui pra mostrar Tem o P que é o freio de mão né Que a gente sabe E tem aqui a câmera Que tem essa câmera que fica aqui em cima Pra algum... Alguma coisa de manobrar Algo do tipo E se eu não me engano A gente vai ter que tá indo nessa setinha Verde Eu joguei bem pouquinho no jogo Não explorei tanto o mapa O sistema de... De controles É nessa setinha E como a seta tá bem pequenininha É um pouquinho ruim Pra mim tem uns dedos um pouquinho mais largos né Então vamos ficar um pouquinho aqui Tem que frear Liga o freio de mão Pelo jeito não é aqui Pra tá pegando a carga Eu não andei tanto É claro que no jogo Andei bem pouquinho Pra nós explorando junto Eu só fiz alguns testes né Pra gravação E não fiz praticamente mais nada Aqui dentro do game Então vamos tá saindo aqui Tem essa câmera que é bem legal Bem do estilo do Spintaris E vamos nessa maluco Vamos sair aqui dessa empresa É um pouquinho ruim Só mesmo pra tá controlando Olha só A gente já bateu aqui na saída É um pouquinho ruim Só pra tá fazendo Esse tipo de curva Ainda mais com o iPhone 5 A tela dele é um pouquinho Pequena A gente pode falar E vamos tá saindo aqui da empresa Tem essa câmera aqui Que ajuda bastante E a gente vai tá explorando Pro lado esquerdo Que tem uma curva aqui pela frente Eu já andei um pouquinho Pelo lado direito Em si não tem nada A gente vai tá indo até o A Que é a parte aqui de baixo Que a gente vai tá explorando E aqui é a imagem da empresa Nós saindo aqui da empresa Olha só Os gráficos do jogo São bem legal Ele tá rodando bem de boa A versão do meu iPhone É a versão iOS 10 A última que tem Aí pra Tá atualizando né E é um iPhone 5 É bom a gente falar isso aí Porque muita gente tem dúvidas E muita gente não conhece Tem um som todo animado Aqui no mapa Bem de estilo de floresta Né galera Tem esse som aí Olha só Muito da hora né galera Vamos tá saindo aqui Eu vou tentar deixar Algumas chaves Pra tá ativando Pra iOS Aqui na descrição mesmo Pelo Testify Quem manja do iPhone Conhece Esse sistema de câmera Tá bem legal Ainda não tá disponível A câmera em primeira pessoa Ela não tá finalizada Aqui dentro do jogo E como eu falei Que é um pouquinho ruim Vamos ativar todas as opções O 4x4 E vamos nessa Vou deixar um somzinho aqui Do caminhão Um pouquinho aqui pra vocês A gente consegue tá vendo Que o som do caminhão É bem real né Um som bem rústico Um som bem com grave E bem real mesmo Olha só Vamos tá subindo aqui Meio que uma pequena serrinha Tá habilitado O sistema de bloqueio De diferencial 4x4 Eu deixei um pouquinho O caminhão descer Só pra mim fazer um teste Mesmo Aqui com o caminhão Olha só Aí Sobe Molequinho Boa Aí ele já tá subindo Aqui E vamos nessa Você já consegue tá vendo No mapa do lado direito Na parte de cima Que o mapa é bem extenso Então dá pra explorar bastante Eu vou tá indo pra esse ponto A E vou tá fazendo o contorno Até o ponto B E vai ser dividido os vídeos Em torno de 15 minutos Cada um Pra não ficar um vídeo Muito grande E cansativo De tá assistindo Vamos descer por aqui Com certeza seria muito melhor Se tivesse um sistema de volante Ou um sistema de a gente Tá girando o celular Porque tá muito pequenininha Essa seta aqui do lado Eu vou até falar pro Ivo Titov Que é o produtor do jogo Na verdade não é apenas ele Pelo que eu vi É uma empresa Bem grande E vamos nessa Olha só Vamos descendo por aqui Eu vou falar pra ele Tá adicionando isso Porque pela seta É bem ruim galera E a gente consegue Tá vendo que é Até que bem grandinho O mapa do jogo Não é pequenininho não galera O mapa é bem extenso E ele é bem feito Olha só Tem algumas coisas ali por baixo Que a gente vai tá chegando O ponto A Que o ponto A Deve ser alguma coisa Pra nós tá fazendo Eu tô meio que explorando Eu nunca fui Para o ponto A Algo do tipo Vamos nessa Ali na frente Já tem alguma coisa Vamos tá vendo Se a gente consegue fazer Alguma interação Nesse verdezinho ali Olha só Aí vamos tá chegando Aqui nessa casinha Parece alguma coisa Que a gente pode tá fazendo Aqui Não tem uma opção De configurar Opa Pegamos uma carga Eita mano Pegamos uma carguinha Gostei hein Do nada A gente pega uma carga Ela vem do nada Ela é um ser Inacreditável A carga Chega assim Do nada mesmo Ela já conectou Automaticamente Mas bem bacana Olha só A gente tá aqui Com uma carga Uma carga aí De Pode ser de combustível Pelo jeito que Essa carga Bastante Obviamente Deve ser de combustível Então a gente vai tá Conduzindo Aqui por baixo A gente vai fazer Um mega contorno Aqui pelo mapa Vamos tá vendo Algumas coisinhas E vamos nessa Vamos botar Essa câmera aqui Por cima E vamos acelerar Aqui com o nosso Caminhão Todo americano Prefiro que vocês Deixem aí O nome certinho Aí nos comentários Que vai ajudar Bastante Tem um sisteminha Aqui da velocidade Vamos girar Um pouquinho aqui É eu tô saindo Bastante do asfalto Eu tô tentando Pegar um jeito De uma câmera Que mãe está difícil hein mano Vamos sair certinho Consumo de Abastecimento do caminhão Tá cheio quase Não tá consumindo nada Tá bem de boa Tá 100% né E o barulho dele mano Tá bem Top né Mas parece um pouquinho estranho Vamos desabilitar O 4x4 E o E o Bloqueio diferencial né Bloqueio diferencial Vamos botar só 4x4 Que vai ajudar Bastante aqui Pelo menos Nessa pequena subidinha Que a gente vai tá Subindo por aqui Mano A gente tá saindo demais Olha só Fazendo umas quebradas de asas aqui Cê é louco tio Fazendo umas quebradas de asas Muito louco A gente tá ali no mapa Tem uma setinha Que não sei presente no mapa A setinha é toda laranja E eu acho que a gente Vai ter que tá indo Para o ponto B né Até que os gráficos dele Não é tão feio Até que é bem bonito Até por um beta né galera Isso aqui tem que constar Que é um beta E quando tiver opção ali Ah opções né De a gente tá escolhendo Os gráficos Aqui do game Vai ficar muito mais bonito Pra nós tá Mudando os gráficos De vai ficar muito mais fácil Vai ficar muito mais bonito Os gráficos E vai ter meio que uma curvinha A gente pode digamos Que atalhar aqui pelo mato Olha só Eu quero subir no morro Eu sou um menino muito hardcore Muito Nossa mano Vou ativar aqui o bloqueio diferencial Agora Vai ficar louco Aí A velocidade do caminhão Ele não vai tão rápido né Até mesmo Pela acelerador né Ser bem pequenininho Não ser um acelerador Tão grande Pra mim tá acelerando Ele tem alguns probleminhas Mas isso É tranquilo Nossa mano Olha só Eita pega Não Não O que que eu consegui fazer velho Opa Opa Tá dando vida Minha nossa senhora Olha os bug Eu consegui capotar o negócio né Eu sou uma anta O que que eu faço agora aqui né Vamos pro menu novamente Eu sei lá Voltei aqui pro menu Mas pessoal Esse foi o vídeo Foi a primeira parte Bora deixar aquela meta De dois mil likes Nesse vídeo Se a gente alcançar Aquela mais de dois mil likes Vai ter pelo menos Três vídeos hoje De reivitares Então fique ligado no canal Muito obrigado Por ter assistido o vídeo até aqui Se gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar o seu gostei E você que é novo no canal Se inscreva para o próximo vídeo Tá recebendo a box E Tchau 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 Tchau